No módulo de rebocadores, nós estudamos outra parte muito importante também na vida do prático. Uma parte que ela é constante na vida profissional do prático, que é o uso de rebocadores. Dentro do módulo rebocadores, nós estudamos também duas bibliografias. A parte em inglês, que seria Thug Use Import, o livro Thug Use Import, e a parte em português, que seria o livro Rebocadores Portuários, que é do CONAPRA, o Conselho Nacional de Praticagem. Então, também temos duas abordagens aí, apesar do Rebocadores Portuários ser um livro baseado no Thug Use Import, tem também a visão da praticagem do Brasil dentro desse livro, que é muito legal. A gente aprende quais são os diferentes tipos de rebocadores que existem, quais são as diferentes manobras que o rebocador pode fazer na assistência do navio, quais são as posições que o rebocador vai atuar durante uma feina de praticagem, velocidades de atuação também aprendemos nessa parte de rebocadores. Então, é algo muito ligado ao prático, então é uma matéria muito importante também que nós temos aqui no nosso curso.